Geminas TV Online, oferecimento O Unifeg Guaxupé oferece agora o Pronatec Não perca essa oportunidade, faça já seu pré-cadastro e saiba mais sobre os cursos Pelo site pronatecunifeg.com.br Venha e participe conosco da primeira expo pratinha De 7 a 10 de maio, shows, rodeios e muito mais Participe conosco! A rainha olhava para a princesa A princesa olhava para o príncipe O príncipe olhava para o pai Eu estou agora com os contadores de história Estou na Avenida Conde Ribeiro do Vale Eles acabaram de alegrar as crianças e adultos que aqui estavam Morgana, como que é, qual que é a satisfação de ver as crianças sorrirem e adultos Como estava todo mundo aqui empolgado com a apresentação? Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que estamos muito felizes de estar conhecendo o Guaxupé Nós estamos encantados com essa cidade Eu até comentei com o Juliano, gostaria de morar aqui, hein? Porque é um lugar muito bacana, assim, muito acolhedor Todos, tanto a organização do festival, como os moradores, as pessoas nas lojas que nos atenderam Fomos bem recepcionados aqui E o teatro é sempre uma troca muito bacana, né? Tanto o festival, a troca entre atores, entre os profissionais da área do teatro Assim como com o público, né? Essa apresentação Cada apresentação acontece de uma maneira diferente Por mais que a gente ensaie, o espetáculo seja o mesmo Cada público acontece o espetáculo de uma forma que não é a mesma do que já aconteceu E foi uma troca bem bacana, tínhamos aqui crianças bem pequenininhas Tínhamos até idosos, era um público bem diverso E até cachorro, não é? Foi bem bacana a troca, assim, acho que o pessoal curtiu Pra nós foi bem prazeroso Vocês tiveram uma surpresa aqui hoje, na verdade, né? A hora que pediu pra uma pessoa participar Vocês esperavam isso ou não? Foi outro ponto, então, durante a apresentação a gente vai chamando pessoas pra participarem E a gente contou a história da Princesa Ierville E a gente chama uma pessoa pra fazer a rainha E nenhum momento tinha acontecido da pessoa que a gente chama Tomar conta, assim, por já conhecer a história, né? Então foi uma reação, assim, que a gente se surpreendeu Mas foi muito bacana, acho que ela se saiu super bem E a gente não precisou ficar passando, então, as falas pra ela Que era o que a gente faria, né? Ficar passando o texto pra ela E ela já improvisou junto com a gente, assim, foi bem bacana Morgana, muito obrigado Juliano, vai acontecer as oficinas Conta um pouquinho, explica pro pessoal E deixa o convite pra quem quiser participar, tem vontade Porque, às vezes, a pessoa fica com vergonha De chegar, de se apresentar Como que ela pode lidar com isso? Então, assim, a oficina é uma oficina de contando história É o título da oficina E ela é pra pessoas que já têm experiência ou não têm experiência Então nós somos, antes de ser contadores de histórias, nós somos atores Então a gente trabalha muito com os jogos teatrais Com as referências nossas pra contar história Vem do jogo teatral Então a gente vai trabalhar muito com o jogo teatral E com a improvisação, e em cima de textos É uma oficina bem dinâmica, assim, a gente trabalha o corpo Porque a gente acredita que o corpo tem que estar sempre presente junto com qualquer história E a gente quer convidar todo mundo aí de Guaxupé, professores, atores, pessoas que têm vontade de contar a história Vem com a gente amanhã na oficina E também assistir os nossos outros espetáculos Que a gente, hoje, às 21 e amanhã, às 21 também A gente vai estar com o espetáculo adulto, que é Pequenas Coisas E amanhã, à tarde, às 16 horas, Zuretas Que é um espetáculo infantil de palhaços Que todos os espetáculos, eu e a Morgana, estamos atuando Junto com a gente também está o Rodrigo Azevedo Que faz a nossa produção junto do festival e a técnica do Zuretas Então convidar vocês para assistir os nossos espetáculos no Festival Tramas e Dramas E os espetáculos das outras cidades E os espetáculos daqui, do Grupo Festival Tramas e Dramas Então venha para o festival, aproveita que está acontecendo esse festival Que está iniciando hoje, vai até o dia 21 Tem uma extensa programação, tem outras oficinas também A gente convida para vir para os nossos espetáculos e para a nossa oficina Mas também fazer parte de todo esse festival Deixa aí também o telefone de contato Às vezes alguma cidade aí pretende contratar vocês da região Como que é que eles entram em contato com vocês? O telefone é 51, o código de lá é 51-98-547-168 Ou então 51-82-54-2189 Ou pode entrar em contato pelo e-mail teatronossego.com.br Muito obrigado, a Morgana quer falar mais alguma coisa? Eu acho que é importante frisar que o festival aqui é pague quanto puder Uma iniciativa muito bacana, então a pessoa assiste o espetáculo E ao final ela paga quanto se dispor Quem não tem condições de pagar pode vir assistir também Isso é muito bacana E eu vou falar também o nosso blog do Teatro Nossego Acho que é bacana Que é teatronossego.blogspot.com.br Morgana, muito obrigado Então está todo mundo convidado no Teatro Municipal De hoje até terça-feira Vai estar toda a programação aí na tela Para vocês acompanharem, para quem quiser participar das oficinas Está todo mundo convidado, vem para o teatro O que que houve, princesa? Tinha uma coisa muito dura que fechou as minhas costas assim desse jeito Você não faz parte do grupo Explica esse segredo que você chegou ali E participou como se soubesse tudo o que eles estavam falando O que ia acontecer Bom, eu faço teatro desde os 9 anos Eu gosto muito, participava muito na escola Aí eu morei em Carmo do Rio Claro Lá em Carmo do Rio Claro eu também fazia teatro E como eu trabalhei 4 anos em biblioteca Lá eles me ensinaram a contar histórias Eu gosto muito de ler, eu gosto muito de contar histórias E aí eu acabei que vim morar em Guaranésia Agora eu trabalho na biblioteca de Guaranésia E lá eu faço contação de histórias Inclusive hoje mesmo eu fiz para uma escola lá E assim, eu tenho uma facilidade para contar histórias Eu já tenho uma bagagem muito boa De expressão corporal, de teatro E eu acho super divertido, eu adoro participar E você percebeu que você atraiu a atenção de todos que aqui estavam, né? Porque ficou todo mundo surpreso pela reação sua ali É, teve muita gente que acho que pensou que eu era do grupo, né? Eu não sou do grupo, mas assim, eu fui convidada pelo Mauro Do grupo Máscaras, ele trabalha comigo lá em Guaranésia E ele me convidou para vir assistir aqui hoje Eu achei muito legal e amanhã eu vou fazer o curso de cantação de histórias Com esse grupo que está aqui também Então, já que você gostou, deixa um convite aí para quem quiser Quem tem vontade de aprender, que venham Pessoal, o Festival Tramas e Dramas vai ser essa semana Vão ter diversas oficinas, vai ter a arte de brincar Amanhã das oito ao meio-dia vai ter a oficina de cantação de histórias Com esse grupo aqui lá de Porto Alegre Convido vocês para participarem, para prestigiarem O grupo de Guaranés, o grupo Teatral Máscaras Vai se apresentar no domingo às quatro horas da tarde Venham todos conferir porque vale a pena Investir em cultura, investir no futuro Apresentamos o aplicativo da Geminas TV Com ele você fica por dentro de tudo o que acontece em Guaxupé e região A qualquer hora do dia ou da noite Baixe agora mesmo, é de graça Disponível para Android e dentro de alguns dias também para iOS Geminas TV, clique e assista